Você não afastou o amante do seu marido ainda porque ninguém te ensinou a fazer isso. Eu sou a doutora Erika Rolim, psicoterapeuta cristã e especialista em recuperação de casamentos. E acontece que muitas das minhas alunas e minhas pacientes passam por essa situação, onde o marido tem uma amante. O que eu vou te ensinar hoje aqui não serve somente para você esposa que está lutando contra a amante do seu marido, mas serve para você marido também que está lutando por sua esposa que talvez esteja com amante. O que eu aprendi durante o meu deserto, durante a minha fase de separação, enquanto meu marido estava envolvido com outras mulheres, porque ele passou de relacionamento rebote em relacionamento rebote, foi que o poder da oração era muito maravilhoso para alcançar e mudar as situações lá no cotidiano dele. Ah, Erika, mas isso não parece mandinga? Não. Deus deixou o poder da oração para que nós tivéssemos êxito em tudo que nós fizéssemos aqui nessa terra. Tanto que, na Bíblia fala, Peça a Deus para abençoar os seus planos e eles darão certo. Então você tem que pedir para Deus para abençoar seus planos, seus sonhos, tudo o que você deseja, se for da vontade dele. Agora, em relação à tua família, você não acha que Deus deseja a tua restauração? Com certeza. Por quê? A família é projeto de Deus. Deus é a primeira coisa mais importante aqui na Terra. É a família. Tanto que tem gente que coloca a igreja em primeiro lugar, que coloca os amigos em primeiro lugar, tem gente que coloca a amante em primeiro lugar, e nós estamos aqui para batalhar contra isso. Agora, eu quero te falar de uma oração muito poderosa, que afastou as amantes da vida do meu marido, e que ele perdeu o interesse nelas e as deixou e voltou para casa, restaurado, transformado, convertido e batizado. Eu tenho certeza que isso você também deseja aí no seu casamento, que o seu marido se transforme dessa forma. É por isso que nós vamos dobrar o joelho e vamos orar. Mas orar de qualquer forma? Não! Eu quero te falar aqui de uma história que está lá no livro de Oseias. Quem foi Oseias? Foi o cara que lutou por sua esposa. Por isso que eu digo, se você é homem e está aqui lutando por sua esposa, essa oração também serve para você. Na verdade, tudo que eu ensino aqui serve para homens ou para mulheres. Com a diferença que a minha comunicação acaba muitas vezes sendo voltada para mulheres, porque infelizmente somente 20% dos homens lutam pela restauração do casamento. E eu digo, esse estudo de 20% é lá das minhas redes sociais. Quando eu pego para ver a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, 20% só estão lutando pela restauração. Conte para mim aqui nos comentários se você é homem, se você é mulher, se está lutando pela sua restauração, e se você deseja deixar o seu nome e o nome do seu cônjuge para que eu e os meus pastores oremos por vocês. Os pastores que cobrem a nossa missão, eles têm o costume de orar de tempo em tempo por nós, pelos nomes que o pessoal deixa na lista e o poder da oração é muito forte. Agora deixa eu continuar te explicando a história de Oséias. Oséias lutou por sua esposa, Gomer, que se deitava com muitos homens. Ela era considerada uma proste e Deus colocou no coração dele, de Oséias, de lutar por seu casamento. É uma história fantástica na Bíblia, onde ensina a obediência, onde ensina o amor e onde ensina o perdão. Então Oséias fazia diariamente orações por Gomer, por sua esposa, e a oração era mais ou menos assim. Baixe a sua cabeça e olhe comigo. Querido e bondoso Deus, eu te apresento a vida do meu cônjuge. Pai, eu entro na tua presença crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, mas eu entrego a vida do meu cônjuge para que o Espírito Santo possa alcançar o coração dele. Pai, em nome de Jesus, crie uma cerca de espinhos em volta do meu cônjuge para que ele perca o interesse em suas amantes e o deixe, e para que qualquer mulher que esteja interessada nele também o deixe. Senhor, eu faço essa oração crendo, Senhor, que ele irá aprender mais de ti, conhecer a ti e sair dessa vida torta que ele tem levado. Pai, meu coração tem sido machucado, mas eu te peço que o Senhor me dê sustento. E eu faço essa oração crendo no poder do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Veja, é uma oração simples, é uma oração curta. Você pode fazer diariamente. Por isso eu peço para você salvar essa oração aqui, mas não só isso. Eu peço para você curtir esse vídeo, para aparecer para o máximo de pessoas possíveis e também se inscrever no canal, porque aqui eu posto dicas semanais, vídeos mais longos como esse, semanais, e lá nas minhas redes sociais eu posto vídeos mais curtinhos. Agora, se você quer um e-book na sua mão, para você poder ler diariamente essa oração, porque às vezes você não tem acesso à internet, não tem acesso ao vídeo, não tem acesso ao áudio, você pode baixar o e-book gratuito da oração de Oséias. Lá nesse e-book conta um pouco mais a história de Oséias e de Gomer, como que foi acontecendo para que ela deixasse os amantes dela e voltasse para o casamento, e a base do que Deus deixou. Por que Deus deu essa missão para Oséias, para lutar por seu casamento? Eu vou pedir para a minha equipe deixar o link aqui abaixo e deixar fixado até nos comentários esse e-book. Então você precisa clicar no link, preencher seus dados, para que o e-book chegue no seu e-mail. Como dito, é gratuito. Você não precisa pagar por esse e-book, embora eu tenha outros materiais que te ajudam também, como por exemplo, o livro de 30 dias de oração pelo marido. Porque se uma oração é poderosa, imagina 30, você fazendo uma para cada ação ou para cada setor da vida do seu marido. Então vale muito a pena. Se você quer ter acesso, tem os links aqui abaixo também na descrição do vídeo. E quem desejar ser meu aluno ou minha aluna e ter o meu acompanhamento por um ano, imagina você poder tirar as suas dúvidas direto comigo. Nós temos o programa Missão Casamento Restaurado, onde lá você terá aulas com passo a passo para recuperar o seu casamento, o seu relacionamento. Serve tanto para namorado, para noivos, para as pessoas que moravam juntas, para as pessoas que estão casadas com forte crise dentro do casamento, para as separadas ou até mesmo as divorciadas. Então se você puder participar e quiser um passo a passo explicativo com ferramentas para você aplicar no seu dia a dia e o meu acompanhamento por um ano, tem o link aqui abaixo, Missão Casamento Restaurado. Eu te espero por lá. Mas se você não puder participar, não deixe mesmo de continuar aqui pelo canal, porque o próximo vídeo vai fazer muita diferença na tua vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção você assistir. Que o Senhor te abençoe e te restaure em nome de Jesus. Te vejo numa próxima. Um beijão e até lá. Um beijão e até lá.